Como os animais dão à luz? Sucuris. Para quem achou que igual às outras cobras, as sucuris também colocam ovos, está enganado, já que igual a outros animais, elas dão luz a filhotes inteiros, como vamos ver no vídeo agora. Para se ter uma ideia em apenas uma sucuri, podem nascer até 40 filhotes, e logo após o parto, eles já estão prontos para viverem livres na natureza. Sapo-pipa. Esse talvez é um dos sapos mais estranhos do nosso mundo, já que ao contrário dos seus amigos de espécie, eles são achatados como uma pipa. Além disso, outro fato curioso sobre eles, é que a fêmea da espécie leva seus ovos nas costas, e quando eles nascem, os sapinhos já formados, acordam e saem das costas da mãe, como podemos ver nesse breve vídeo. Cangurus. Agora vamos falar do nascimento do mais famoso animal da Austrália, os cangurus. Logo após sua breve gestação de 30 dias, os filhotes de cangurus nascem, e sobem até as bolsas de suas mães. E ficam por lá até quando completarem os 195 dias de vida, pois depois desse tempo, já estão fortes o bastante para poderem sair dessa bolsa. Vamos ver agora, um breve vídeo de como isso ocorre. Tchau. Tchau. Bichos Preguiça Famosas por serem animais lentos e viverem em árvores, a preguiça tem um jeito peculiar de dar à luz, elas sobem nas árvores, com as patas dianteiras seguram o galho, balançam as traseiras, e dessa forma elas dão à luz à sua cria, como vamos ver nesse vídeo. Caranguejos Vermelhos Agora vamos ver um dos mais impressionantes partos de filhotes da natureza, esse parto em massa, ocorre na Ilha do Natal, onde milhões de caranguejos se juntam para se reproduzir, e depois do acasalamento, os caranguejos irão produzir cerca de 100 mil ovos em suas bocas, e depois de duas semanas de desenvolvimento de suas crias, as fêmeas irão jogar seus filhotes na água, e depois de um mês, os que sobreviverem, voltam para a ilha e fazem uma espécie de tapete vivo ao longo da praia, como iremos ver neste vídeo. Esse foi nosso vídeo de hoje, se tiverem gostado, não se esqueça de se inscrever no canal e e deixar o like. Obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.